Bom dia, pessoal! Tudo bem, gente? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje estamos no domingo de carnaval, né, gente? Eu já estou aqui, ó, a caráter. Mas o meu carnaval, eu brinco aqui junto com vocês, tá, gente? Porque, né, não tenho mais idade pra estar enfrentando aí a folia, gente. Tá um calor tão grande que eu fico pensando que como é que os foliões aguentam estarem na rua, né? Carnaval de rua, porque o forte aqui de Pernambuco é o carnaval de rua. O pessoal gosta muito. Mas, gente, com este calor tem que ter muita saúde e muita resistência física, viu, pra aguentar. Porque não tá fácil, não. Mas, né, os jovens aguentam. E, pasmem vocês, eu vi na televisão muitos, muitas pessoas de idade já, até de mais idade do que eu, na folia ontem do gado, na madrugada. Minhas duas irmãs foram, elas disseram, agora elas foram pra camarota. É uma outra coisa, né, porque tem ar-condicionado, tem tudo. Mas, elas me falaram que tava o galo, foi o galo um dos anos mais tranquilo, foi este, o galo da madrugada. Dizem que foi muito bom, elas disseram que não viram brigas, entendeu? Que foi uma coisa bem tranquila, o povo animado, brincando, mas sem nenhum tipo de violência, graças a Deus. Claro que uma coisa ou outra ali, mas muito policiamento, sabe? Então, foi tudo muito tranquilo. Elas gostaram bastante, graças a Deus, né? Gente, o importante é isso, vamos brincar com segurança e com tranquilidade. Mas vamos ao que interessa hoje o nosso trabalho, né, gente? Porque enquanto todo mundo brinca, eu brinco aqui com vocês. Tô trabalhando ao mesmo tempo a caráter e me divertindo também junto com vocês, gente. Carnaval, cada um brinca a sua moda e a minha moda é essa. Eu fico caracterizada fazendo meus vídeos para vocês, tá bom assim? Então, vamos lá. Gente, eu assisti dois vídeos ontem, um ontem e um hoje. E fiquei assim, pensativa e fiz uma pequena análise dos dois, né, dos dois vídeos que assisti. São duas youtubers grandes, né, que tem uma quantidade boa de inscritos, mas que estão sumidas, estavam, pelo menos, sumidas aqui da plataforma, exatamente pelo motivo que eu venho falando sempre aqui com vocês, que são aqueles jogos de azar, que estão divulgando e ganhando muito dinheiro. E também essas rifas de centavos, que também é onde as pessoas ganham muito dinheiro. Quem vende, né, porque quem acha que vai ganhar comprando, está simplesmente levando um golpe. Sempre falo isso aqui, mas tem pessoas que gostam de ser enganadas, então aí o dinheiro é de cada um, né, gente? A gente, a minha parte, eu fiz e faço, alertar. Mas quem quiser continuar sendo enganado, continue valorizando esse tipo de trabalho. Mas vamos ao que eu vou falar, resolvi falar para vocês sobre essas duas youtubers. Uma delas é a Raia Almeida. Eu sei que muita gente pode não conhecer pessoas novas que estão chegando na plataforma agora, mas as pessoas lá da Antio, que já vem acompanhando alguns trabalhos aqui na plataforma, vai lembrar da Raia Almeida, uma jovem, não é? Muito jovem, inclusive, mas já tem dois filhos, foi motivos aqui de muita polêmica. Quando ela começou o canal dela, era polêmica para lá, polêmica para cá, não é? Existia um triângulo amoroso entre ela, o marido, que hoje é ex, e mais uma outra pessoa, que também na época não tinha canal, depois abriu um canal, enfim. Vivia um triângulo amoroso, que eram muitos bafafais, muitas brigas e muitas gritarias entre as duas, né? As duas mulheres que disputavam o amor de um homem que também sumiu, abriu canal, enfim. Quem é das antigas conhece toda a história, né? Não vou falar aqui porque não vai dar tempo. Mas o que é que eu quero dizer com isso é que a Raia fez um vídeo que estava muito afastada do YouTube por conta de quem está ganhando muito dinheiro com a divulgação de jogos e rifas, muito dinheiro mesmo, viu gente? Ela fez uma reforma na casa dela belíssima, comprou a casa na época, segundo ela, por 200 mil reais, praticamente à vista, porque ela disse que deu entrada e dividiu só em outra parcela e pagou na época com o dinheiro que ganhava aqui do YouTube, porque ela foi, assim, um fenômeno também aqui. Ela mostrou muita miséria, muita fome, né? Junto com os filhos. E ela teve uma ajuda grande de um grande YouTube aí, que se chama, se eu não me engano, Lázaro... Peraí, meu Deus, Gustavo Lázaro. Ele é um grande YouTuber, eu gosto muito das resenhas dele, não de todas, né? Mas alguns assuntos que ele fala de famosos, eu gosto, mas tem uns que não me interessam muito. Mas eu considero ele um grande YouTuber, ele tem bastante inscrito, acho que 2 milhões de inscritos ou mais, não lembro bem. E ele ficou sensibilizado com o que ela postou, né? Ela postou toda machucada, dizendo que tinha sido marido, que tinha sofrido violência doméstica, mostrou que morava em um barrago que chovia mais dentro do que fora, com duas crianças, inclusive na época era um bebê, não tinham o que comer, o almoço dela, ela morreu, isso tudo ela mostrando, tá, gente? Era bolacha, aquela bolacha salgada, que nós aqui no Nordeste chamamos de creme crack, não sei aí onde vocês moram, como é chamado. E com água, porque ela passava muita fome junto com os filhos, porque o marido que vivia com ela era, na época ela falava isso, né? Que ele não tinha responsabilidade e ainda disse, e além de não ter responsabilidade, maltratava muito ela. Enfim, por conta de toda essa vida de miséria que ela mostrou aqui na plataforma, este grande YouTube se sensibilizou e divulgou o canal dele, embora ela nunca agradeceu a este fato, a esta boa vontade que ele teve em ajudá-la. Ele ficou indignado quando viu ela machucada e passando pelo que ela mostrou passar. Mas aí ela nunca agradeceu e nunca reconheceu a ajuda dele, diga-se de passagem, viu gente? Mas foi através dele sim que ela cresceu aqui na plataforma, o povo ficou encantado com ela, né? Achando ela uma menina maravilhosa, jovem guerreira, mãe guerreira, que pra mim nunca foi nem nunca será. Mãe guerreira, pra mim, eu já expliquei aqui pra vocês o que é que eu acho de mãe guerreira, né? E essas meninas novas que abrem canal aqui pra ganhar dinheiro, pra mim não é mãe guerreira coisa nenhuma. Então, ela ganhou muitos inscritos, na época, eu não sei que eu não acompanho mais o canal dela, me desgostei, mas na época até acreditei em tudo que ela falou, como sempre, eu digo, é muitas decepções que a gente tem aqui na plataforma, a gente vai aprendendo, né? Eu, pelo menos, aprendo com meus erros, mas tem gente que, quanto mais leva a lapada, menos aprende, né? Eu já sou diferente, eu levo, porque eu não sou diferente de ninguém, não sou melhor do que ninguém, mas eu costumo aprender com os meus erros, graças a Deus. Aí, me afastei, porque vi que não tinha futuro, era uma pessoa que mentia, era uma pessoa que não era nada daquilo, passava alguns perrengues, sim, mas não era tanto como ela mostrava ser, depois ela separou desse homem, né? Que não prestava pra nada, mas aí, quando ela começou a ganhar bastante dinheiro aqui na plataforma, comprou a casa dela e ficou, assim, super bem de vida, ela simplesmente voltou por isso e começou a passar uma lua de mel com ele, aí, viajando, aquele mau amor, ele passou de monstro a mocinho, de ruim para bom, como sempre acontece, né, gente? Então, aí, desde esse tempo, eu resolvi não mais acompanhar o trabalho dela, porque aí eu vi que era muita coisa errada, ela era uma pessoa que não era assim como eu pensava que era e não merecia que eu desse o valor que eu tava dando, então me afastei. Mas só assistia quando era pra fazer o meu trabalho e como ela tava afastada aqui da plataforma, faz um bom tempo que eu não faço nenhum tipo de resenha sobre ela, tá, gente? Então, ela apareceu do nada, dizendo que estava passando por um momento difícil, e não financeiro. Financeiro, ela está muito bem, a casa dela é belíssima, reformou toda a casa, mobiliou tudo do bom e do melhor, dinheiro, não é problema, dinheiro, depois que ela passou a divulgar esses jogos lá no Instagram, só cresceu, não é? Porque é aquilo que eu falo pra vocês, jogos de azar e rifas de centavos aqui, faz com que as pessoas fiquem muito bem de vida ao ponto de ficarem ricas mesmo, não tô mentindo, a Raia Almeida é uma dessas, tá? Então, ela disse que o que tá acontecendo com ela é a vizinhança, ela está em guerra com a vizinhança, ela disse que não tem sossego, a vizinhança não gosta dela, porque será, né, gente? Então, eu parei e pensei, nossa, será que toda a vizinhança está errada, só ela tá certa? É um caso a pensar, né, gente? Então, ela falou muito mal de toda a vizinhança, que persegue ela, ela não tem sossego, que ela comprou um carro agora, que é mais uma conquista, né, na vida dela, um carro, até caro esse carro, ela falou o nome, eu não entendo muito bem de carro não, tá, gente? Aliás, eu não entendo nada, porque eu não tenho carro, mas vocês aí que entendem de carro, fala pra mim se é verdade isso, ela disse que esse carro se chama, a marca dele é um Creta, e que é um carro caro. E ela realizou esse sonho, tem um carro, um carro bom, um carro confortável, ela comprou, né, e tá sendo um motivo de muita confusão. Mas o motivo, sempre teve problemas ela e a vizinhança, a vizinhança, inclusive, já denunciou ela ao conselho tutelar, por maus-trato aos filhos, mas ela diz que isso nunca aconteceu, ela diz que sempre foi uma boa mãe, que isso nunca aconteceu, que os vizinhos foram denunciar ela apenas por despeito dela, por inveja da vida boa que ela leva financeiramente, e o lugar que ela mora é um lugar muito pobre, tá, mas a casa é muito boa, ela comprou uma casa boa, mas que precisava de muitos reparos, e ela fez todas as reformas necessárias, e está muito bonita a casa, e ela está vivendo nesse conforto, né, que o dinheiro dos jogos e rifas de centavos está dando a ela, ela está cada dia melhor financeiramente, mas não está tendo paz e nem sossego. Daí eu paro e penso, e você queria o quê? Você está se dando muito bem na vida, dando um golpe nas pessoas, enganando as pessoas, fazendo com que as pessoas se viciem no jogo de azar, embora muitas pessoas dizem que elas não têm culpa de nada, porque elas não obrigam ninguém a jogar, e elas também não obrigam ninguém a comprar rifa, né, até parece que precisa a pessoa obrigar, ninguém falou a quem obrigar. O que a gente fala, eu pelo menos falo aqui, é que elas induzem por terem a fama que têm, a credibilidade, entre aspas, para alguns, não é, que têm, então elas divulgam, as plataformas procuram elas, justamente por conta do grande alcance que elas têm, por números de inscritos que têm, e de credibilidade que o povo ainda dá a essas pessoas, né, então elas começam a divulgar, mostram que ganham jogos, que a gente sabe que aquilo é mentira, que não ganha, é só para incentivar você a jogar e a perder seu dinheiro, está entendendo? Já falei sobre isso aqui muitas vezes, né, não vou continuar falando de jeito nenhum, porque acho que não vale a pena, mas a verdade é essa, só quem ganha com jogos e rifa são eles, vocês estão simplesmente, quem joga e quem compra rifa, fazendo com que eles fiquem cada dia mais ricos, mas se isso é o que vocês querem, então continue, né, o dinheiro é de vocês. Aí ela falou isso, e eu, né, pensei na hora que tudo na vida tem um preço, e nós pagamos um preço mais vezes muito alto, é o que está acontecendo com ela, apenas mais escolhas dela, porque tem gente, essas meninas, que estão fazendo essa divulgação, não é, lá no Instagram, esquece até do canal do YouTube, então, de vez em quando voltando, porque elas não são nem bestas, porque se elas se afastarem totalmente do YouTube, vai que dá um problema aqui, elas sabem que o que elas fazem é, é uma contravenção, é ilegal, então elas têm que ter, não é, um lugar para correr, no caso de acontecer algum imprevisto, né, porque a gente já sabe que já aconteceu com algumas pessoas, né, porque quem vive na ilegalidade, vai ter paz e sossega onde? como? E todas elas, pasmem vocês, todas, que eu falo aqui, se denominam evangélicas, todas, e fazem esse tipo de trabalho, como se Deus e a igreja aprovassem esse tipo de trabalho, tá, mas é aquela coisa que eu sempre falo, se esconde atrás de uma religião, e atrás, né, do nome de Deus, infelizmente, e tudo é Deus, tudo é Deus, como se Deus abençoasse, uma contravenção, uma ilegalidade dessa que elas fazem, né, mas ela está muito bem, financeiramente, mas por outro lado, não tem paz, nem tem sossego, e você teria o que? Ter tudo, querida, você vai, vai pelo caminho errado, e quer ser abençoada em todos os sentidos, não é assim que a banda toca, né, aí depois eu vi um outro vídeo hoje, também de uma outra, igualmente a Raia Almeida, essa ainda chega a ser pior, porque deu uma de doida, deu uma que perdeu o juízo, sabe, surtou, ao vivo, numa live, com um recém-nascido no colo, foi um clamor aqui, o pessoal tudo morrendo de medo, que ela fizesse algum mal àquela criança, a criança aparecia um boneco de pano na mão dela, mas era um recém-nascido, que ela tinha acabado de ter, né, esse filho, e foi muita confusão, muita confusão mesmo, na época, quem acompanhou sabe, eu estou falando do canal Menina Mulher, que hoje nem é mais esse Menina Mulher, né, o nome do canal dela agora mudou, é o nome dela mesmo, e a Amanda Costa, se não me engano, aí ela também, viu um vídeo onde ela comunica aos seus inscritos, que ela disse que quem acompanha ela lá no Instagram, que é onde ela mais vive, claro, fazendo também as propagandinhas, né, dela, de joguinho de azar, já também fez essas rifinhas de centavos, e hoje está aí, já construindo uma casa que parece mais uma mansão, lá no interior onde ela mora, comprou carro também, abriu uma lanchonete, tudo isso, às custas do dinheiro dos joguinhos, do dinheiro que você joga e perde, elas ganham, mas fazer o que, né, aí, agora ela resolveu mudar-se para Fortaleza, alugou um pequeno kitneto, um apartamento em Fortaleza, porque ela disse que não está aguentando mais, está vendo aí, gente, essas meninas têm tudo financeiramente, mas ela não tem o melhor, paz, sossego, tranquilidade, sabe, não tem, ela foi para Fortaleza, saiu lá, da cidade do interior dela, porque ela disse que não aguenta mais, está muito cansada, está muito estressada, está com muitos problemas psicológicos, porque essa daí, sempre se escondeu atrás de problemas psicológicos, muito graves, inclusive, né, mas só crescendo, crescendo financeiramente, ganhando muito dinheiro, mas nunca tem paz, nunca tem sossego, e nunca vão ter nenhuma delas, porque estão fazendo o errado, estão ganhando dinheiro com contravenção, com coisas ilegais, a verdade é essa, acredite quem quiser, então ela disse que está lá, em Fortaleza, vai ficar morando lá, deixou a lanchonete que abriu há pouquíssimo tempo, ela disse que gastou 80 mil reais, e eu até acredito, na compra, né, dos equipamentos, de tudo da lanchonete, mas que estava muito cansado, que esse povo pensa, que ter um restaurante, uma lanchonete, é como simplesmente vir aqui, abrir a cama, e fazer propagandazinha, divulgação de jogos, e ganhar aquele rumo de dinheiro, que elas ganham com meia hora de trabalho, 15, 20 minutos, né gente, que é isso que está chamando a atenção, dessas meninas novas, e das plataformas também, elas têm grandes canais, rostinho bonitinho, credibilidade com os seus inscritos, então, estão sendo aí, chamadas para essa divulgação, e ganhando com 15, 20, no máximo meia hora, rios de dinheiro, entram na conta dela, enquanto você perde o seu, elas ganham delas, então, ela pensou que, não, vou abrir a lanchonete, vou ganhar, porque ela disse que é ter, uma coisa certa, que ela sabe, todas elas sabem, que isso que elas estão vivendo, gente, é passageiro, né, e é ilegal, a qualquer momento, quem vive na ilegalidade, né, pode simplesmente, se dar mal, aí ela disse que fez essa, abriu essa lanchonete, para ter uma coisa certa, porque ela tem três filhos, né, embora seja muito nova, mas já tem três filhos, viu gente, pasmem vocês, a Raia Almeida tem dois, e essa tem três, o que é que aconteceu, não aguentou, ela disse que é muito cansativo, aí é, é claro, né, acostumada, a vir só mostrar o rostinho bonito aqui, ganhar milhões, agora está vendo que é bom para tosse, né, aí ela disse que não estava aguentando, tanto cansaço físico e mental também, não estava com o psicológico bom, então deixou a mãe tomando conta, não é, da lanchonete lá no interior, alugou esse apartamento, comprou alguns imóveis, e mais deixou lá a casa alugada, para quando ela quiser ir, final de semana, vai ficar, é tanto do dinheiro, gente, que esse povo tem, que não sabe nem o que faz, né, são jovens, não tem nem juízo, não sabe nem o que faz, aí vai ficar, para lá e para cá, a Fortaleza, e a cidade interior dela, que eu não me lembro agora o nome, ela disse que vai ficar indo lá, final de semana, só vai trazer, por enquanto, para Fortaleza, o novinho, os dois maiores, vão ficar lá, porque estão estudando, vão ficar com a mãe dela, mas ela pretende, sabe se lá, se vai acontecer mesmo, ou se ela vai deixar lá, e vai ficar lá e cá, visitando os filhos só, mas aí o tempo vai dizer, ela disse que não, que vai trazer os dois filhos, que ela vai se dedicar aos filhos dela agora, de cuidar dos filhos, nunca fez, mas está querendo fazer agora, vamos acompanhar, nesta novelinha, isso tudo vira uma novela, tudo na vida dela vira uma novela, para chamar atenção, tem muito dinheiro, muitas visualizações, enfim, está sem paz e sem sossego também, as duas, jovens, bonitas, saudáveis, mas que não querem trabalhar, Amanda correu, do trabalho, da lanchonete, que abriu, não aguentou, porque é trabalho, quem tem comércio, principalmente de alimentos, sabe como é trabalhoso, eu já tive gente, eu junto com duas irmãs, minha e minha mãe, aliás, uma irmã e minha mãe, nós tivemos um self-service, há muito tempo, minhas filhas eram adolescentes, e eu sei o trabalho que eu tinha, nós todas tínhamos, tanto é que a gente não aguentou, não é que a gente não aguentou o trabalho, a gente não aguentou as despesas, e o pouco retorno financeiro, para dividir, para três, aí a gente resolveu, sentamos, vimos que não estava dando resultado, era muito trabalho, pouco dinheiro, então a gente resolveu, acabar com o nosso comércio, então eu digo, porque eu sei, eu tenho, falo com prioridade, é muito trabalho, e agora, hoje em dia, que as coisas estão muito mais caras, do que na época que eu tinha, eu tenho certeza, que o lucro é muito menor, que as coisas estão muito caras, então ela correu, deixou a mãe lá, e foi embora para Fortaleza, porque ela disse que precisa descansar, é quando eu digo a vocês, esse povo não quer trabalhar, são jovens, ela não tem, acho que 30 anos, e a Raia Almeida também, tá, as duas são muito jovens, mas já tem, uma, dois filhos, outra, três filhos, querem ganhar dinheiro fácil, são mulheres saudáveis, mas querem ganhar dinheiro fácil, e estão ganhando, as custas dos trouxos e dos bestas, isso é o que eu venho falando aqui, direto, mas enquanto, eu sempre falo aqui, enquanto houver, bestas, nunca, um sabido, não é, um esperto, vai passar fome na vida, né gente, sempre vai se dar bem, os espertos sempre se dão bem, porque sempre vai haver, bestas, sempre vai haver, trouxas que vão na onda deles, e dando suporte, e perdendo dinheiro, para eles ganharem, isso é a verdade, mas a gente cansa de falar, mas o que a gente recebe aqui, quando fala a verdade, no caso, como eu falo, é críticas, não é, mas o tempo está aí mostrando, né, mas pelo menos uma coisa, eu tenho certeza, elas não estão tendo paz, por tudo de errado, que elas estão fazendo com as pessoas, elas querem dar golpe nas pessoas, enganar as pessoas, fazer uma coisa ilegal, uma contravenção, e ainda querem ser totalmente felizes, só que não, tá, porque Deus não está aí nesse meio, não, como de vocês não, como vocês dizem, né, que Deus, que ela se denomina evangélica, todas duas, tá, essa última agora mesmo, essa, essa menina mulher, nossa, vivia na igreja, louvando a Deus, e fazendo tudo de errado, a Raia Almeida, a mesma coisa, tudo delas é porque igreja, porque Deus, porque Deus, porque Deus, como se Deus aprovasse, todas essas coisas erradas, e essas contravenções, em que elas vivem, e ainda querem ter felicidade, paz, sossego, felicidade, e muito dinheiro na conta, mas ninguém pode ter tudo não, viu, meu amor, eu prefiro ter pouco, e ser feliz, do que ter tanto dinheiro, como vocês têm, e ser assim, viver num conflito, viver numa, sem paz, sem sossego, não é, é quando a gente fala e pensa, será, que vale tudo por dinheiro, eu já fiz essa pergunta aqui, para mim não, eu não tenho essa ambição toda não, tá, eu só quero ter dinheiro, para levar uma vida digna, uma vida, é, com dignidade, com respeito, pelas pessoas, que graças a Deus eu tenho, as pessoas para comigo, eu não preciso de grande coisa, para ser feliz, para que, tanta ganância assim, e não ser feliz, eu prefiro ter menos, e ser feliz, do que ter tanto, e ser infeliz, como aí estão mostrando, essas duas grandes, mulheres, na boca de alguns, né, que estão tão ricas, mas não tem, sossego, paz, nem felicidade, porque elas não são felizes, viu gente, pode ter certeza disso, e se continuarem, no ramo que estão, nunca vão ser, então deixa eu assim, mesmo tendo um pouquinho, ou quase nada, mas pelo menos, eu tenho paz, tenho dignidade, tenho caráter, tenho minha consciência, limpa e tranquila, e garanto a vocês, sou muito feliz, então gente, um feliz domingo de carnaval, para todos vocês, e até o próximo vídeo, beijos.